Seguindo a lógica de corte de verbas na educação do Michel Temer, o reitor Sidney Mello da UF quer aumentar a carga horária dos servidores técnicos administrativos. Há mais de três décadas, os servidores trabalham 30 horas semanais, contribuindo para a construção de uma das mais importantes universidades do país. Desde 2016, o reitor Sidney Mello vem promovendo uma série de ataques, disseminando várias mentiras. Na verdade, foi ele mesmo que questionou a legalidade das 30 horas. Na ocasião, o MPF fez uma sugestão de regulamentação das 30 horas, exigindo da UF uma formalização. Ao invés disso, em 2016, Sidney publicou uma resolução perversa. As 30 horas não seriam para todos e todas. Criou também o trabalho remoto, sistema que não tem validade legal na administração pública. Em função disso, a categoria se mobilizou e, em outubro de 2016, decidiu entrar em greve por tempo indeterminado. Antigamente, a gente lutava por aumento de salário. A situação foi se precarizando de tal maneira que hoje, ao contrário, a gente luta para não perder aquilo que a gente já conquistou. A greve foi vitoriosa e conseguiu que o reitor Sidney assinasse um acordo contendo uma publicação em favor das 30 horas. Criou-se também uma comissão paritária para regulamentá-la. A comissão durou quase dois anos e elaborou um documento de regulamentação das 30 horas para toda a UF, apresentando-a ao reitor. Nesse momento, toda a comunidade acadêmica foi surpreendida pelo reitor Sidney, que, de modo autoritário, dissolveu a comissão e revogou a resolução das 30 horas, tendo como argumento a imposição do Tribunal de Contas da União, sendo que este órgão apenas solicitou esclarecimentos sobre as 30 horas e demais atos administrativos promovidos por ele em 2016, e não do documento elaborado pela comissão a ser publicado em 2018. Agora, em 2018, Sidney está usando o TCU como escudo para vetar o direito às 30 horas. Vai na contramão do que foi acordado durante a greve, na comissão e amplamente debatida por toda a universidade. Cabe lembrar que recentemente houve eleição para reitor da UF e o candidato eleito foi o professor Antônio Cláudio, indicado pelo Sidney. Durante a campanha, Antônio assumiu o compromisso de manter as 30 horas e defendeu a sua legalidade. Nós seremos radicalmente defensores de toda a decisão que tiver, porque nós que criamos, entende? Lógico, os outros dizerem que vão defender que estão pegando carona nessa construção coletiva das 30 horas. Até então, o novo reitor da UF, Antônio Cláudio, não havia se pronunciado e nem comparecido nas audiências para tratar do assunto com a categoria. Recentemente lançou um vídeo onde afirma que não haverá 30 horas para todos, assumindo o posicionamento do Sidney e do Temer de ataque à educação. Reitor Antônio Cláudio prometeu na campanha? Agora cumpra! Reitor Antônio Cláudio 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 Obrigado.